Fala galera, eu sou o Lucas, eu sou o Gabriel, e esse é o canal Mais Um Vídeo. Bom galera, estamos aqui para mais um vídeo do Voice Makers. Respondendo comentários dos avos, rapaziada, fiquei muito empolgado quando eu vi a postagem deles, porque a gente é membro, né, do Voice Makers, da pergunta, eu falei, Gabriel, vamos mandar pergunta, vamos, pensa numa pergunta maneira para a gente mandar. A gente pensou, 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 tanto quando a gente mandou, o Carlos já tinha selecionado todas as perguntas, você não só ficou de fora, Carlos, eu não sei o que é o nome do Carlos, Daniela, Carlos, Daniela. Mano, mas enfim, não importa, o que importa é que teve o vídeo e a gente vai reagir agora. Bora. Bom pessoal, se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, são reações diárias, guys. E mano, por favor, deixa o seu like e o comentário, a gente adora ler os comentários de vocês. A gente dá vários coraçõezinhos lá nos comentários. Agora você vai precisar do amor, de demônio do gás oculto, bora. Horas antes da treta na ponte. Alô, galera de cowboy. Alô, galera de peão. Sim, sou eu, Sabus Almomote, demônio do gás oculto. Respondendo as perguntas que os tais membros mandaram pra mim. É completamente entendível que queiram saber mais sobre o grande mercenário renomado que sou o Will. Mas, antes de começarmos, eu como grande mercenário, estou aqui para ganhar dinheiro. Genshin Impact, o RPG que roda nas plataformas. Tá ótimo, mas desculpa, pra falar da moça. Mano, os gráficos são muito bons. Eu joguei esse jogo uns 2, 3 meses. E o Xbox. Não tem Xbox. É Playstation. 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 PC forte. E celular. Não adianta querer jogar uma rotatória como dá, galera. Não adianta. Mas joga muito bom. 5 estrelas que ataca usando fogo, facilmente eu poderia derrotá-la com os meus jutsus de água. É o olho, velho. Ela tem habilidade elemental, habilidade especial, ataque normal, carregado, cabra braba. Nessa atualização também vai entrar uma arma nova. A lança Báculo de Roma. Uma lança disponível por tempo limitado pra você conseguir através das orações. Começa a rezar, meu chapa. Faça um download agora mesmo de Genshin Pacto. No primeiro link da descrição. Link da descrição. Que está aí na descrição também. Para ganhar 60 gemas essenciais e 10 mil de porco. Caralho, xingando 10 mil claros, velho. Inteligente e baixe... 60 mil de porco que roda nas plataformas tudo. Para a plataforma tudo é o caramba, mano. Espirou a Microsoft, é no bagulho. Agora vamos às perguntas. Sei que vocês estão cheios de ansiedade. Querendo saber mais sobre mim. Ai, ai, Zambusa Momote. O demônio do gasefulto, me responda, por favor. Você é tão lindo, inteligente. Aham, sim. Vou responder a todos os meus fãs. Bora lá. Matheus Lima. Zambusa, como tu afia a peixeira? Meu chapa, a dona se afia sozinha. Na carne dos inimigos. Olha, olha, olha. Olha esse marido perfeito pro combate. Ui, ui, ui. Ui, tá nervoso? Tá nervoso. Fica calminha aí. Fica frio aí. Senhor Zambusa, como o senhor pode ser tão inteligente? Meu chapa, eu estudei, né? Fiz lá o ensino monumental completo. Ensino monumental. Tchegonal? Funcional? Sei lá, porra. Tive que matar meus colegas? Funcional. Tive, mas... Quem nunca quis matar os... Escola? Pedro Almeida. Zambusa, por que você se tornou um mercenário? Pelo dinheiro. Oh, cago se vacou. Renan Guilherme. Salve o Zamumoto. O demônio da... Gás oculto, roxê. Você aprendeu o jutsu, suvaqueira mortal. Um dia eu saí com a dona, né? Fomos comer um tacacalinho na Vila da Lagoinha. Mas, chapa, quando a gente foi botar a espada pra atacar, a mulher tava com aquele chorume no sovaco, mais pôde que a desgraça. Então, eu pedi pra ela me ensinar aquela técnica. Isso foi há cinco anos. Até hoje não tomei banho. Exceto aquela vez que o Kakashi me acertou água. Quebrou meu jejum do banho. Ele... Aqui, ó. Ó, tá nervoso? Tá nervoso? Kazan. Ei, Zambusa, por que você usa bandana de lado? Estilo. Samuel Andunes. Zambusa, é verdade que você tem pai? Se for verdade, mostra uma foto sua com ele. Claro, pô. Ó aqui ele, ó. Alfonso José. A gente não tá se falando muito. Ele... Ué! Ele... Foi um copo de cigarro. Ele tentou me mostrar o bom caminho, mas eu entrei no mundo do crime cedo. E ele tá lá, servindo o Kaguilar. Um dia eu esbarro com ele. Rodrigo Sá. Zambusa, já parou pra pensar que o jutsu ocultação na neta? Pode ser um reflexo de sua baixa autoestima? Querendo se esconder atrás da névoa? Que mané baixa autoestima? Acha que assassino sangue frio tem isso? Isso é coisa de adolescente mimado? Eu matei todos os alunos que zoaram meus dentes na escola? Matei. Mas isso não foi um caso, não. Oxe. Carlos Henrique Carvalho. Zambusa, essa peixeira que carrega nas costas tem quantos quilos? Parece pesada. Japa, tem que ser cabra macho pra carregar isso aqui, viu? Pesado que isso é desgraça. Mas é claro que pra mim é como... Tá nervoso? Tá nervoso? É como eu sou forte. É como eu sou forte. Canal Mago Merle. Zambusa, você é parente do Kisame? Deus me livre! Kisame? Gosto não. Bicho devoçado da porra. Ele era do terceiro ano da academia ninja. Mas a gente foi até amigo uma época. Tínhamos bastante em comum. Aí a gente vira espadachim foda com as melhores espadas da aldeia. Imagina que roda a dupla de espadachim. Ixi, eu quero essa merhaba, então. Tá com o diretor da escola, esse amigo. Essa merhaba. O gordão não larga ela. Não larga, é? Pois calma aí, que esse pai todo vai ver um dia. Nê? A U.T. Zabusa, é verdade que você é anti-LGBTQ+. Chapa, tipo, não tenho nada contra, não. Só não gosto deles perto de mim, tá ligado? Tipo, gosto deles a uns 5 quilômetros de mim no meio. Tipo, prefiro nem ver, mas nada é contra, não. Aham. Ô, meu querido demônio do gás oculto, o que você viu no Raku? Faxina em casa grátis. Ah, meu Deus do céu. Machista! Claro, machista. Ih, calma aí, o Raku é homem. É, que merda. Aqui na Vila do Gás só tem isso. Água e peixe. Se você não tá comendo peixe, tá tomando água. Vila Maisa da desgraça! Isabela Fernandes, por que não deixa de ser mercenário e vai vender botijão de gás? Vai dar mais dinheiro? Então, minha chapa, esse é meu segundo emprego, né? Coé, cara! Não, não. Tá, desenharam puta gás ali. Botaram o PNG. Botaram a espada. Não, não, a espada eu acho que é realmente parte da foto, tá ligado? Só que isso aqui é um puta PNG, tá ligado? Genial, mano. Tá fácil pra ninguém. Cauê e Moraes. E aí, Isabela Momote, o demônio do gás oculto. Por que todos te chamam de Isabela Momote, o demônio do gás oculto? Momote, não. É Momote. Olha, CH. Eu soltei um puta de um silencioso peido. Patinho, e aí, como é que tá o pinto? O Haku não cortou não, né? No meu pinto ninguém toca! Canal Mago Mero... Ué, de novo, véi? Zabu, Zabu, por que todo espadachinho da Nelta falta uma criança? Vocês são estéreo? Rapaz, não sou estéreo não, só me precavi, né? Filho é uma roleta russa. Se o meu filho nascesse igual o Naruto, ia botar o moleque pra nadar, sem saber nadar. Igor, entre ficar surdo ou ouvir... Isso aí me lembrou o Piccolo treinando no Gohan, véi. É. Um discurso chato de motivação, qual você iria preferir? Ficar surdo? Lógico. Discurso? Isso é só mimimi. Não tem discurso comigo, não. Sou cabra macho. Matheus Felipe Nazar. Zabuza, já pensou em se juntar a Katzke? Chapa, eu tinha pensado nisso. Mas, além do salário lá ser bem mais ou menos e atrasar bastante, o meu amigo de infância que trabalhou lá morreu rapidão. Vá em paz, Juzo. Assim, eu sei que eu não morreria, porque sou muito mais inteligente que eu. Mas, sei lá, prefiro não arriscar, né? E prefiro que toda grana vá pra mim. Não apoio grandes corporações. Se pá, eu mesmo faço minha própria Katzke. Os peixeiradores. Putz, grila. Isso depois que eu me tornar cague da aldeia da négua. Vai vendo. Artemis. Zabuza, se o mosquito te pica, tu passa a mão na picadura? Eu faço com vontade, né? Porque... Epa! Peraí! Apaga essa merda! Corta essa parte aí! Apaga! Adriele. Zabuza Momote, o demônio do gás oculto. Você realmente só está usando o Haku? Você não gosta dele? Chapa, eu sou um ninja centrado. Focado. Não perco meu tempo com sentimentalismo, não. Minha relação com o Haku é puramente profissional. Esse negócio de sentimento... Ai, ai, ai! Verdade da porra! Aqui é só! Tá nervoso? Tá nervoso? Senhor Javuza, como diminui a temperatura do chuveiro elétrico? Tá queimado aqui! Puta merda, é foda! Peraí, sai daí! Ô, porra! A animação dele correndo. Zabuza Momote, o demônio do gás oculto. Quanto tempo de academia é necessário para segurar a espada tanto tempo como quando você estava fazendo a propaganda do Crunchyroll? Pá, epa, epa, peraí! Calma aí que eu não estou sendo pago dessa vez, hein? Só trabalho com as verdinhas. Dessa vez o Amos foi outro. Vini. É. Oi, Zabuza. Como você sobreviveu contra o Might to Die? Foi eu não, macho. Nem peitei esse cara aí. Foi o meu pastor, o Juzo. Ele falou que saiu com o bumbum assando. Esse cara assolou quase todos os espadachinhos. Mas claro, se eu estivesse lá, ia ser diferente. Teve foi sorte esse tal de Mauro Dei. Daniel Domingos. Zabuza, você é um dos sete espadachinhos da Névoa, né? Você conhece o Kisami? Se sim, poderia me dizer o que ele é? Eu perguntei isso uma vez pra ele. Só não lembro o que ele respondeu. Tchau, mozão! Kisami, fala, menino. Tu é o quê mesmo? Como é que é essa conversa? Tipo, tu é um tubarão? Um... Tubarão! Pirar o cu? Pirar o cu? Que bosta. Márcio, a minha história é tenebrosa, né? Mas tu tá perguntando, né? Eu, na verdade, eu sou um... Aí, Zabuza, olha só o que minha tia me perguntou. Que vacilo, mano. Ai, desgraça, me dá só que não! Né? Maria Eduarda, Zabuza Momote, o demônio do gás oculto. Você usaria o pronome neutro com o haku? Rapaz, eu acho isso uma baita olagem da porra. Mas se ele pedisse, eu usaria na tranquilidade. Eu, Zabuza Momote, o demônio do gás oculto, sou capaz de tudo. Até de falar... Tem uma empatia! Ele é Zer de Souza. Zabuza, por que você tem inveja do cabelo do Kakashi? Ah, quase a nossa pergunta. Oi, meu chapa. Cabelo dele todo... Todo cagareto. É muito melhor. Inclusive, ele vai ser zoado logo, logo. Hoje eu quebro esse Kakashi. Zola, o que você vai fazer depois de derrotar o Kakashi? Do Sharingan, é claro. Chapa, eu vou pegar a grana do gatou, pagar uma rapaziada braba e vamos tomar aquela vila pra nós. Macho, lá tem um menino, Mizukage. O menino é meio aéreo, parece hipnotizado, mas ao mesmo tempo é sanguinário pra caralho. Eu vou me tornar kage daquela porra. E aí a vila vai ser do meu jeito. Sem cabelos cagados. Todos me conhecendo. Gato mudinho da ciúma e a vila sendo a mais brava de todas. E eu vou ser conselheiro do kage, né, senhor Zabuza? Calma, Eko. Tô gravando aqui o vídeo, pô. Vai pra lá. Ah, desculpa. Porra. Já almoçou, pelo menos? Tem suco de cupuaçu na geladeira. Cupuaçu! Por que não deu moral pro Meizu e Gozu, mano? Os cria tinha futuro. O cara tinha o nome de Gozu e o chá. Não tem futuro, não. Além do mais, esses caras aí, ó, não são confiáveis. Vivem mudando de lado. Quem sabe pra mim eles trabalham agora. Trouxas. Paulo Ricardo de Melo Gomes. Zabuza Mochila, o demônio do... O demônio do... Eu tenho certeza que isso foi corretor, cara. Corretor. Zabuza Mochila. Aí, tipo, depois de treinar o Mochila, ele dá espaço. Aí o bagulho muda automaticamente. Zabuza Mochila. Mochila, mochila! Caso oculto, qual o seu gosto musical? Você parece gostar de sertanejo, não é verdade? Alô, galera de cowboy. Alô, galera de copião. Chapa, sertanejão dos boys. Quem não curte? Ah, é na sola da... É na sola da porta, é na palma da mão. Bota um sorriso na cara e manda embora a solidão. O que? Zabuza Mochila, por favor, abaixa o som, eu tô estudando. Ela é só na sola da porta! Ah! E no meio de tanto gás... Caraca! Ai, como eu sou inteligente! O demônio do gás oculto. Somente na loja Voicemakers. Link na descrição. Eu não entendo. Eu, como grande mercenário, estou aqui para ganhar dinheiro! Eu não quero parar e continuar o final rompa aqui, Caiozzi. Aí, Zabuza, olha só o que grandia me prestou! E eu vou ser conselheiro do CAG, né, senhor Zabuza? Senhor Zabuza, como diminui a temperatura do chuveiro elétrico, tá queimando aqui! Ixi, eu quero essa merhaba, então. Eee? Pra que serve essa desgraça de buraco mesmo? Deu também se faça pergunta há muito tempo, mano! Sei lá, acho que é para ele conduzir, está ali joga. A pessoa pega no negócio e conduz, assim, Jojo, Jojo, sei lá, velho, sei lá, mano. Cara, mas um ótimo, o teu começou no tobe, né? Nem tinha cenário no tobe. É. Evolução. Olha, evolução. Mano, sério, acho que nos próximos vídeos a gente já vai estar com a camisa já, o uniforme novo. E acho que eu pretendo com o Brasso dos Abbas, cara, pra mim. Mano, todas as camisas são muito bonitas, cara. E o premium, então, a qualidade como? Cara, a qualidade premium. Olha isso aqui, olha isso aqui, rapaziada. Olha, olha aqui, estica. Ah, mano, mano, é fenomenal. Galera, a gente vai terminando por aqui. É uma da manhã, tá ligado? Uma hora da manhã a gente tá gravando vídeo, velho. Mas é isso, esse vídeo sai hoje, dia 6, às meio-dia, se tudo der certo. Um grande salve pra todos. E é isso, até a próxima. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Tchau.